O SKAMARIA PASTOR O SKAMARIA PASTOR é um projeto que foi iniciado em 2008. A princípio a gente criou uma pesquisa de querer fazer uma junção dos dois ritmos, o frevo e o SKAMARIA PASTOR Aí o nosso primeiro passo foi fazer releituras clássicos do frevo com o ritmo SKAMARIA PASTOR funcionou bastante, funcionou pra caramba e a gente deu continuidade até fazer o nosso primeiro disco que foi o As Margens do Rio Doce nosso primeiro disco autoral e legal tem algumas releituras também que a gente trouxe e de lá pra cá a gente vem vivendo isso projetos, experimentos e vivenciando tudo isso juntar o SKAMARIA PASTOR e visitar outras culturas juntamente com o frevo e dar um resultado bem bacana mas a gente tá pensando em fazer um disco puramente autoral que é o segundo disco por sinal as três músicas que a gente vai fazer é bem inédita e vai estar no nosso próximo disco essas músicas que a gente fez aqui nesse programa bacana então é um projeto que a gente vem levantando com o maior agarra, com o maior fuso a receptividade é bacana por onde a gente passa porque realmente aquela coisa é meio que novidade as pessoas às vezes conhecem o mega hit que a gente vai jogar e vai escutando, vai escutando quando cai a ficha isso se torna bem bacana que é aquela coisa da surpresa e as pessoas já ter ouvido essa música em algum canto boa parte da composição é que eu trago melodia mas a galera sempre me ajuda pra gente atingir essa sonoridade isso que a gente quer né aí eu tenho que ter o auxílio de cada um deles aí fica bacana que fica bem coletivo a gente divide essa parceria já desde o início pra gente é bacana porque é um registro que vai servir pra vida inteira né e principalmente pelo fato de a gente estar lançando músicas novas dentro do programa isso aí é do caramba que acho que Recife tava precisando disso de dar uma levantada né de reerguer a galera que vem fazendo o som aqui que é bem típico mas acho que no decorrer do que vem rolando aí acho que as coisas foi se dissipando mas esse programa veio aí pra dar um resgate né trazer a galera de volta com maior força com maior fé e cada um vem fazer seu som mostrar que o Recife não para né o Recife é aquela coisa de girar a onda vai girando sempre sempre pra chegar onde o Oscar tá hoje a primeira fonte de referência é o Scatalites aonde a gente bebe da fonte daí a gente vai pra Nelson Ferreira, Capiba, Dominguinhos e tenta regionalizar trazer toda coisa regional pra dentro dessa ritmia que é um ritmo meio que do contra né aquela coisa do contrário a pessoa vai difundir no decorrer de quando vai escutando entendesse? a gente que faz parte do Escamalha Pastora fica todo mundo honrado em participar de um projeto como esse que a gente sabe que tá erguendo e erguendo a galera aqui nova, a galera que já vem fazendo isso é bem importante a gente fazer parte disso e ter um bom resultado usina sonora aí pro pessoal do Calde Cana grata aí também o Escamalha Pastora com toda força com toda força com toda força com toda força